Calendário do mês de maio de 2024. Vamos primeiramente aqui com o calendário lunar. Então lá no dia 1º e no dia 30 é a lua minguante, primeira quarta-feira, e dia 30, quinta. Aí a lua nova no dia 6, dia 6 isto, numa segunda-feira. Aí a crescente no dia 15 e a lua cheia no dia 23, numa quinta-feira. Esse é o calendário lunar, então vamos lá de feriado no dia 1º, dia do trabalho, numa quarta-feira. Aí no dia 30, quinta-feira, Corpus Christi. Aí também teremos aí o dia das mães, lá no dia 12, deixa eu ver se aqui é 12 de maio. Dia 12 de maio são 4, 5 domingos e 4 sábados. Teremos aí 21 dias úteis, é isso aí, 15, 15, 19, 21, 21 dias úteis aí. Iniciando o mês, então, no dia 1º, quarta-feira, no feriado, e finalizando aí no dia 31, numa sexta-feira. Tá? Maio de 2024. Então, dia do trabalho, dia das mães e o Corpus Christi aí no final do mês. Então é isso, valeu. Deixa o like.